E olha, pontes nos povoados Curupati, Alto de Pedra, Estopa, São Bento e Tingidor, no município de Itapecuru Mirim, estão em péssimas condições. Com a ação do tempo e a falta de manutenção, as pontes estão com suas estruturas desgastadas, o que representa um grande perigo para quem utiliza elas. Mas, recentemente, inclusive, uma moradora do povoado Santo Antônio dos Mendes sofreu um acidente quando estava ali atravessando a ponte Igarapé Forte, no povoado Tingidor. E olha, de acordo com os moradores, durante o período chuvoso, as comunidades ficam totalmente isoladas e a situação se agrava, não é? A prefeitura de Itapecuru Mirim já foi informada sobre a situação das pontes, mas, até o momento, não resolveu o problema. E olha as condições precárias aí, as madeiras podres, desgastadas já, não oferecem o mínimo de segurança para as pessoas que estão passando por ali, até veículos, né, passam por aí, motocicletas, é palmeira, né, feita de palmeira ali, o tronco da palmeira. Então, é uma situação que se repete, não é só lá em Itapecuru Mirim, mas em vários municípios maranhenses. Lembrando que essas pontes estão localizadas em áreas, em comunidades quilombolas aqui do estado, e a população quilombola merece respeito, não é? Tinha que ter uma ponte, olha só isso aí, gente, isso é uma ponte. Olha a situação aí. Então, a população quilombola, as comunidades quilombolas de Itapecuru Mirim, assim como as demais aqui do estado, merecem respeito dos gestores. Não custa nada a prefeitura fazer as pontes de concreto, uma ponte segura, para que a população possa passar a pé, de carro, de moto, caminhão, enfim, para que não fique prejudicada, a população não fique prejudicada. E a gente engrossa aqui, a gente cobra também aqui da prefeitura de Itapecuru Mirim, os moradores falaram que por diversas vezes já foram até a prefeitura, já conversaram com o prefeito, já falaram da situação de extremo perigo que eles estão passando, e até agora a prefeitura não fez absolutamente nada para resolver esse problema da falta de pontes nessas comunidades quilombolas no município de Itapecuru Mirim. E nem era mais para estar existindo esse tipo de ponte, nem era mais para estar existindo, porque olha só gente, a situação lamentável, a situação de quem precisa passar, acaba prejudicando o ir e vir da comunidade, porque essas pontes ligam ao centro, a região central lá da cidade, mas como que a pessoa vai passar por ali? Como é que a pessoa vai passar com seu veículo por cima de uma ponte dessa oferecendo risco? Como eu falei, uma senhora sofreu um acidente atravessando a ponte, quantas pessoas a mais vão passar por isso, vão sofrer acidentes para que a prefeitura tome uma medida, né?